Isso, aqui é o 2 minutos que a gente está pousando, e aí vai, a gente está alterando a posição de bares como a gente jogou. É, ali é, isso é, né? E aí, a gente não para pra pegar a bolsa. Então, é, nós pousamos, finally, pousamos em Miami, aqui na Flórida. E a gente vai, agora é 6h52, tá certo? 6h32 da manhã, e a gente vai pegar o voo pra Los Angeles às 5h05 da tarde. Ou seja, a gente vai ficar 11 horas aqui, em Miami. Eu não sei o que a gente vai fazer, olha o tamanho da minha olheira. A gente vai ligar com a família pra ficar com a gente, pra gente ficar com a gente. É, provavelmente a gente vai dar uma volta pro Miami pra... É, provavelmente a gente vai dar um tempo, né, também, pra não ficar parado na hora do voo. Mas isso aí, eu fico cansado pra caramba, 8 horas, ou por aí. Então, eu não tenho nenhum cansaço. Eu dormi quase nada, acho que eu dormi 2 horas no máximo. Mas, tô pronto, ainda tudo posto. Depois que eu tomo um café lá, aí já era. Tô pronto. Aí, eu dormo lá em Los Angeles, sei lá. Mas a sensação é muito louco. Do... Quando o avião pousa assim, dá um negócio assim. É. Ele... É uma sensação dele ir parando. É... A inércia, não sei lá. É, muito legal. Agora, ele tá taxiando aí pra parar, pra gente poder... Pra gente poder descer. E aí, a gente vai... A gente vai ver o que a gente faz lá. Entra em contato com o pessoal do Brasil. E também, com a mesma coisa, porque... Tô com vontade de comer uma coisa mais consistente. É isso aí. Eu vou mostrar, não. A minha tela. Tchau. Essa é a parte boa de ficar 10 ou 11 horas dentro do aeroporto. Você vê o avião até não querer mais. Pra quem não tá acostumado, é legal. Olha o céu de Miami, que legal. Este é o céu de Miami. É um pouco diferente do céu de São Paulo. Parece que as nuvens... Ficam mais altas. Mas acho que é porque aqui é o nível do mar, né? Mas é bem legal. Vai ficar feliz são os funkeiros. Olha se eu comprei isso aí da outra vez. Baratinho isso aí, né? É 10 dólares. 10 dólares? Uhum. Muito legal. Muito legal. Uhum. Tem outras coisas. Olha aí, Tom. Legal. Aperta ele. Legal, ele é. Eu acabei de descobrir uma coisa interessante sobre... Sobre isso aqui. Fui comprar um... Pimentos. E a mulher disse que não pode porque eu tô em voo doméstico. Que eu vou de Miami pra Los Angeles. E ela disse que não posso comprar porque não tô indo pra outro país. Era Dutch Free. Eu não entendo isso. Mas... Vou procurar outro lugar pra comprar, né? Tô esperando meu pai aparecer aí. E depois eu vou comprar outro lugar. É só o Mentos. Olha só, precisa ele. Não sei o porquê. Mas é isso aí. Vou procurar algum lugar pra... 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 A gente... É... Ou sei lá. Qualquer outra coisa. Então, galera. É isso aí. Então, a gente tá num restaurante. E... Paramos pra comer agora é... 11h49 da manhã, foram pra comer um hambúrguer, um lanche, e... Isso aí, a gente já comeu um lanche, classic burger, com batata frita e coca-cola. É o clássico mesmo lanche, né, que a gente conhece. Eu não lembro o nome da lanche, então... Não importa, mas é bem legal aqui, tem um jazz tocando assim, é bem gostoso, muito bom. Vamos comer e tentar cochilar um pouco. A gente vai comer aqui e a gente vai tentar cochilar um pouco, porque nosso voo é só às 17h, e a gente tem mais 6h por aí. A gente vai comer e dar uma volta, vai deitar ali na rua, ali no chão, tira uma soneca. É isso aí, fica um pouquinho aí, pra o pessoal passar. Obrigado. Olha como vem. Meu Deus. Vamos lá. Acabei de comer ali no restaurante. Tô mega, mega cansado. Vocês não tem noção de como eu tô cansado. Eu viajei 8 horas no avião, né, de Guarulhos até... Até com marca do óculos. Até agora, até aqui em Miami. 8 horas. E eu não dormi nada. E eu viajei às 11h40... 11h25 da noite. Então eu fiquei das 11h25 até... Agora. Meio dia. Acordado. Não dormi na água. Acho que eu dormi uma ou duas horas, no máximo. Tô quebrado. Vou ver se eu consigo... Enquanto... Porque agora é meio dia. E o meu voo é às 5 horas. Então vamos ver se... Se eu consigo descansar um pouco aqui... Antes do voo. Né? Pelo menos pra... Pra pegar uma energia. Porque eu tô quebrado. É... Tá tudo... Olha, a gente só olha aqui assim... Tá todo mundo arregaçado. Todo mundo do céu. É... Morto. Mas... Eu tô com as minhas malas aqui do meu pai. As outras foram despachadas então é de boa. Bem melhor assim. Mas... É... Vou ter... Vou descansar um pouquinho aqui. Meu pai tá vendo alguns livros ali na loja. Tá vendo uns livros. Que ele conseguiu ler. Então enquanto isso eu vou descansando um pouquinho. É isso aí. Olha lá. As pessoas se relaxando... E até parece que eu tô andando, né? Mas não. Estou parado. Ai, ai. E aí, pai? E aí, pai? Estados Unidos é... Estados Unidos é... Melhor. Ou melhor, né? Depois a gente tem que ir ali olhar o nosso voo. É... Vida não é fácil não. Não é fácil mesmo. Mas é por isso que a gente vem pros Estados Unidos, né? Porque ela não é fácil. Brincadeira. Tem muita coisa legal. Olha... Aonde quer pra ir, pai? Uhum. E aí, gente? Peguei tudo no avião agora. Vai pra Los Angeles. Perto da janela. Não estou na janela. Mas é super. E... Agora a gente tá indo pra Los Angeles. Daqui a pouco o avião decola. E... E eu vou direto pra LA. E aí... E aí... E aí... E aí... Chegamos em Los Angeles. A gente vai pegar nossas malas. E vamos... Vamos sair... Vamos sair por fora daqui porque eu tô cansando. E aí... E aí... E aí... Cadê as bagagens? Vamo lá... Pegar as bagagens. E aí... E aí... Los Angeles... E aí... Aqui deve estar uns 20... 20 e pouco de graça. O que é? E aí... Los Angeles... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Eu acho que sim. Pensado... Vamos lá... Um pouquinho de preguiça, né? Porque... Ai ai... Tá escorregando. Caraca, vai velho. O negócio é feito pra gente não, né? Nossa... E aqui ó... É... Não é? É... Se você coloca aí... É... É um sonho se tornando realidade, o sonho se tornando realidade, eu indo para Leptanglas, Califórnia, e aqui estamos nós, é, bom aqui a temperatura está mais seguinte do que a Miami, não sei, acho que aqui deve ser mais perto da praia, acho que os dois são perto da praia, mas agora a gente vai pegar as malas, depois eu continuo filmando, aqui agora a gente está esperando para pegar a mala, e esse aqui é o Peter, um amigo nosso, que a gente vai ficar na casa dele, é isso aí, estamos ansiosos, agora é só esperar as malas aparecerem aí, para a gente pegar e sair fora, para a gente poder ir lá na casa do Peter para a gente descansar, tudo mais, conversar, é isso aí, dá uma olhada aí no aeroporto, na parte de pegar as malas, muito da hora, é isso aí gente, chegamos, pegamos as malas, estamos saindo aqui do aeroporto de Los Angeles, e agora é só encarar a realidade, agora tem que aceitar para não chorar, cada carro, vocês ficam impressionados, olha um ônibus, olha um ônibus, obrigado, olha o táxi, gente eu estou na terra do sonho da minha vida mano, olha isso cara, olha esse carro, putz grila mano, que que é isso mano, olha assim o dó mano, não dá nem tempo de respirar, já vem um atrás do outro mano, é louco, fica joelho, vai ficar em São Vicente? eu não, a gente sei que é a terra da pobreza, onde manda leite mel, man look at that, eu estou filmando aqui, tudo bem, gente olha o tamanho desse carro, olha, isso é louco, oi, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é isso? O que é isso? O que é isso? É que é isso? É um lugar onde está. É um lugar onde está a gente. É um lugar onde está a gente. Eles estão preparando os estrelos? É um lugar onde está a gente. Olha a cadeira na porta. Olha o carro que fica na rua. Vou tirar uma foto na porta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.